Então vamos lá! Olá galera que acompanha meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos! Inscreva-se no canal e deixe seu like! Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez pessoal, vou mostrar para vocês como faz uma higienização rápida. Muitos vão dizer que é serviço porco, mas eles não entendem que a necessidade hoje em dia é um serviço que tem que ser prático e rápido. Se você quer um serviço 100% bem feito, você tem que pagar pelo serviço bem feito, que é recolher o gás refrigerante, retirar a unidade evaporadora, condensadora, desmontar totalmente e higienizar peça por peça. Se você é cliente ou você que se acha o espertão quer pagar por isso, o serviço pode ser dessa maneira. Mas se você quer algo prático e objetivo, vocês podem utilizar a bomba portátil, tá galera? Porque eu já deixei esse ar-condicionado pré-desmontado. Já para mostrar para vocês o básico e o objetivo, tá? Então vejam bem, que aqui eu tenho um coletador aqui de sujeira para não melar a parede do cliente. Como vocês podem ver, ela está ali, ó, passando por baixo. Então toda a água que for injetada aí vai estar saindo. Ali a parte ali da placa eletrônica está coberta, tá? Com isolamento plástico, não vai molhar. Se você quiser usar uma fita crepe para isolar melhor ainda, você pode prender. Se não, só isso. Então a partir daí, você tem ali o dreno ali embaixo. Que ele vai sair aqui, vai vir e vai ser despejado aqui, que é a parte da água suja. Vocês vão ver tudo isso na prática no decorrer do vídeo, tá? Agora, vou mostrar para vocês aqui embaixo. Aqui embaixo, temos a bomba. Essa bomba aqui é um lava-jato portátil. Você vai conseguir ter uma eficiência no serviço de vocês. E vocês vão ver na prática aqui na hora que eu for trabalhar. Essa peça vermelha aqui, ó, é para vocês travar ela e deixar ela acionada. Aí ela vai estar injetando e vocês fazem outra coisa, tá? Caso necessite e não puder segurar, vocês podem ativar aqui e ela fica. Beleza? Aqui, pessoal, essa parte aqui é o filtro que vocês vão colocar dentro do balde de água. Porque no setor que você vai fazer a manutenção, não precisa ter uma torneira. Basta você levar um balde com água e um balde para coletar a água suja que vai sair do ar-condicionado. Beleza? Então, é isso aí. Eu já deixei ele pré-desmontado aqui. Essa lavagem você pode fazer na área de serviço. Onde tiver um local disponível, vocês limpam essa peça aqui, tá? Tem aqui o filtro. Temos aqui a parte do dreno aqui. Está aqui, ó, obstruído. O cliente alegou que estava caindo água pingando, gotejando. Como vocês podem ver, o chão ali está até com a parede molhada. Porque realmente passou a noite molhando. Então, agora eu estou aqui fazendo a higienização dele. E vai ficar top. Temos aqui, ó, a bomba. Essa bomba aqui, ela tem um pequeno isolamento IP65. Ali você consegue ligar ela. E ali você coloca o plugue, que ela é 12 volts, tá? Vocês vão ver tudo isso na prática. Porque, primeiro, eu estou mostrando para vocês o produto. Que vocês gastam um dinheirinho. Mas, por outro lado, vale a pena. Vocês vão fazer diversos serviços rapidinho. Nesse serviço de hoje mesmo aqui, eu vou fazer três. Três ar-condicionado. Mas eu deixei um pré-desmontado. Já para você ver. E vou basear o serviço todo nesse aqui, tá? Na hora que a gente começar a fazer a limpeza ali, sem retirar a colmeia. Vocês vão ver, tá? Vou mostrar os outros aqui e volto para esse. Ali, pessoal, tem mais um ar-condicionado que eu vou fazer a limpeza após terminar aquele lá. Se vocês observarem ali dentro, ó. Não está tão sujo quanto o primeiro. Mas também não está pingando. Mas vai ser higienizado também. Agora que vocês viram esse aqui, eu vou mostrar o outro. E retorno para o primeiro para a gente dar continuidade. Esse aqui, pessoal, é o menos sujo. Mas vai precisar também fazer a limpeza. Porque ele já está um período que ele está parado. Que ele não está sendo utilizado. Como vocês podem ver, o cliente não está usando esse quarto. Já tem até umas pequenas teias de aranha ali, ó. É um quarto infantil. Está cheio de brinquedo ali, ó. Vocês podem ver. Então, eu vou estar desmontando esse. Hoje o dia vai ser para esses três ar-condicionados. E vocês vão ver que essa ferramenta vai ser bastante eficiente na desmontagem e na lavagem e na montagem. Tá, pessoal? Ah, é por que você fala na montagem? É porque eu não vou desgastar lavando ele para montar. Eu vou montar mais rápido. Entendeu? Então, vamos lá fazer o serviço lá, tá? Tá aí, pessoal. O lava-jato já está montado. E como vocês podem ver, é uma fonte 12 volts. Ela é acionada ali pelo botão. E aqui já está a água pronta. Ali eu coloquei um calço ali, ó. Tem um alicate ali embaixo que está segurando o filtro lá embaixo. Para poder secar a água até embaixo, tá? Porque senão a mangueira ia ficar soltando já que eu deixei a peça cá no chão. E aqui é o lava-jato. Aí como vocês podem ver, ó. Vou apertar. Ó. Ele já começa a injetar. Tá bom? Então, agora vocês vão ver na prática. Vamos ligar aqui. E agora vocês vão ver aqui, ó. Ele funcionando, ó. Ó. Então, vamos fazer agora a manutenção. Aí, pessoal. Vamos fazer a limpeza aqui. Eu vou injetar um pouquinho aqui. Mas eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui. Porque eu preciso da mão livre, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí galera, mostrei para vocês aqui um pouquinho da sujeira que já está sendo retirada, tá? Para muitos que falam que o serviço é um serviço porco, vocês vão ver no final o resultado, tá? Aí a coleta vai toda para o balde, daí você joga fora e vem e continua com o processo, tá bom? Então vou dar continuidade aqui e já volto com ele pronto. Pessoal, a partir do momento que não tiver mais sujeira, aí vocês vêm e fazem a lavagem, tá? Com bucha e sabão, mas vamos dar continuidade aqui. Tchau. 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 Aí é mais ou menos assim o processo de limpeza, tá? Eu vou continuar aqui que eu preciso das duas mãos e depois já retorno aqui para enxaguar esse sabão, tá bom? Vamos lá. Pronto pessoal, aí como vocês podem ver, ó, já foi feito já todo o ensaboamento, tá? Do ar-condicionado, tirando aqui o excesso agora do sabão e depois daqui lavar as peças e está finalizado. Simples, tá? Vamos lá, vou fazer aqui a retirada. Pra não deixar o vídeo muito longo, eu vou dar continuidade aqui, vou fazer tudo completo aqui e depois retorno, tá? Porque se eu ficar aqui só mostrando para vocês aqui, aí o serviço fica muito longo e o básico eu já estou mostrando para vocês, tá? O restante você faz aí. Leva muito mais tempo porque no vídeo a gente tem que fazer um vídeo curto, porém mostrando detalhes, tá? Como vocês podem ver, já tirei aqui o plástico aqui que protegia a placa eletrônica, já está ótimo. As peças externas também já foram lavadas, eu vou mostrar para vocês aqui agora. E se você chegou até o final, a dica bônus é as peças que não podem ser molhadas, que eu vou mostrar para vocês aqui também. As peças externas já estão aqui, elas estão no chão, pessoal, porque já está próximo de ser montadas, tá? Então está aqui. As peças que não podem ser molhadas, como vocês podem ver, é a placa aqui do sensor, tá? Onde mostra os dígitos e o motorzinho ali das alertas, né? Que faz o movimento para cima e para baixo ali, que fica aqui, nessa posição aqui, ó. Como vocês podem ver, tá bom? Então assim, sempre eu vou mostrar para vocês porque eu não tenho como montar e ao mesmo tempo filmar. Eu vou seguir aqui o passo a passo da montagem e vocês vão ver aonde fica cada peça, tá? Então é isso aí, vamos dar continuidade. Vamos fazer o seguinte para ficar didático. Como vocês podem ver, eu vou iniciar com a parte aqui da calha, tá? Então eu vou colocar a calha e volto e mostro para vocês a etapa da montagem, tá bom? Então, observe que após a limpeza, a primeira peça se colocar a calha. Está aí a calha aqui do dreno. Ela deve ser colocada de cima para baixo para ela fazer o encaixe de trava lá no final, tá bom? Então não é com força, tá? É com posição. Você joga ela assim e depois inclina. Aí ela tem que travar corretamente as peças embaixo, tá bom? Aí ela fica toda na posição de vocês parafusar, tá? Então agora que a gente colocou essa parte aqui, vamos colocar o motorzinho daqui, que é a que segura a veneziana aqui, tá bom? Então vamos dar continuidade. Após você fixar esses dois parafusos aqui do motorzinho, vocês vão pegar esse fio aqui, passar por aqui. Aqui assim, ó. Eu vou passar todo até o final. Vou mostrar para vocês. E vamos conectar aqui, ó. Aqui nessa peça aqui, ó. Está vendo aqui? Vocês vão conectar esse conector aqui, ó. Ali. Vou passar aqui e já retorno e mostro a vocês. Fica desse jeito. Passa aqui nessa trava. Passa nessa trava. Passa nessa outra trava. Vem aqui. Passa nessa trava. Sobe aqui e conecta aqui. Nesse conector aí. Essa parte aqui está finalizada, tá bom? Então vamos agora montar o sensor da tampa e depois da continuidade. O sensor da tampa, depois que ela vem, ela fica aqui, ó. Nesse aqui. Vamos fazer então agora a montagem do sensor da tampa. Pessoal, a tampa, de preferência, é colocar um pano por baixo para vocês não arranhar ela. Principalmente aquela espelhada, tá? Tem alguns ar-condicionado que o modelo é de espelho, tá bom? Agora, para a gente colocar, é simples. É só colocar ele aqui assim, né? De cabeça para baixo, tá? E parafusar aqui. Os dois parafusos estão aqui. Aí, a parte da tampa já está pronta. Vamos lá? Está finalizada aqui a fixação aqui do sensor. E aqui. Já está pronto para na hora que a gente for conectar lá, tá bom? Aí, como vocês podem ver, já está montada. Tá bom? Vamos dar continuidade aí. Agora, eu preciso colocar esse painel aqui no lugar, tá bom? Para colocar esse painel no lugar, também não tem dificuldade. Vocês põem de cima para baixo, tá bom? Desse jeito aqui, ó. Vocês vão encaixando ele. Aí, ele vai travar na parte de cima e embaixo. Ele vai se ajustar corretamente, tá bom? Pega essa peça aqui, ó. Que é do sensor. Bota para sair aqui. A tampa daqui de cima, vocês fixam também. É essa aqui, ó. Essa aqui fica por dentro. E essa outra fica depois, tá bom? Não esquece, não. Vamos lá? Vou colocar ali e já retorno. Tá bom, galera? Eu vou tirar de novo, porque eu fiz a simulação. Porque eu ainda preciso colocar essa preta aqui. Beleza? Vamos lá. Pronto. Após você travar aqui em cima, nessas travas aqui, ó. Essas travinhas aqui, ó. Você já pode parafusar lá embaixo. Aí, como vocês podem ver, ele já se encaixou corretamente. Porque se ele não travar direito, ele vai fazer vibração e vai gerar barulho. E aí, o cliente vai reclamar de vibração, tá bom? Então, assim. Vocês vão parafusar aqui. Parafusar aqui. E cá embaixo tem... Aqui, vocês levantam isso aqui, ó. Que é uma portinha, ó. E põe o parafuso. Aqui também. Cadê? Aqui, para finalizar. Aí, agora, fica faltando colocar apenas o painel. Que é o último ponto, tá? E o filtro aqui. Aí, a gente já vai fazer isso aí. E já retorna. Tá bom, galera? Se vocês quiserem ver um vídeo completo. Dá uma olhada aí na playlist do canal. Que tem uma instalação de ar-condicionado. E tem uma manutenção também completa. Porque essa aqui foi a básica, tá? Não gastamos nem 30 minutos para fazer essa manutenção. Tá bom? Vou dar continuidade aqui, colocando esse parafuso. E já retorno para a gente estar ligando o ar-condicionado. Lembrando que vocês têm que tirar o da tomada. Ou desligar o disjuntor para fazer esse serviço. Não esquece. Repassando o serviço, pessoal. Como vocês podem ver. Tá conectado aqui. A parte aqui do painel aqui. Como vocês podem ver aqui, ó. Do sensor. Tá conectado. Aí, agora, vocês já podem colocar esse último parafuso aqui e fechar. Tá bom? Aí, eu vou fechar ele aqui. Mostrei para vocês que eu já fixei esse aqui. Esse aqui. Esse aqui de dentro. Vocês podem fechar quando vocês parafusar. E esse outro aqui. Aí, automaticamente, eu vou fechar aquele ali. E vou ligar o disjuntor para a gente ver entrar em funcionamento, tá? Mas, antes de baixar essa tampa aí. Vocês colocam o filtro aí. Tá bom? Então, é isso aí. Eu vou parafusar ali e já retorno. É isso aí. Finalizamos aqui o serviço. Já foi feito aqui a fixação do parafuso. Os filtros já estão no lugar. Lembrando aqui, ó. Que toda vez que você for ligar ele e que ele estiver piscando essa luzinha aqui, ó. Uma dessas luzes aqui vai ficar piscando. Eu vou mostrar para vocês antes de fechar. E vamos chegar aqui, ó. E resetar a placa, tá? Vou ligar o disjuntor e já retorno. É isso aí, galera. Foi finalizado com sucesso o serviço. Como vocês podem ver, tá? Silencioso. Já está lá em funcionamento, tá? Ó. Vocês podem ver. Tem umas gotículas ali de água. Mas não há necessidade de limpar, tá? É porque quando você liga a ventoinha logo de cara. Ela joga um pouquinho de água que está no ambiente. Aí, se você quiser, você passa um pano ali e enxuga. As venezianas, vocês colocam na posição que você quer. Tá aí, como vocês podem ver, tudo funcionando. Eu vou mexer aqui no alerta para vocês verem o alerta funcionar. Aqui está em 18 graus. Eu acabei de ligar. Está em funcionamento, como vocês podem ver lá a ventoinha. Agora vamos mexer aqui na oscilação. Ver se está funcionando. Aí, a oscilação em funcionamento. Olha lá. Aí. Está vendo? Balançando aí, para cima e para baixo. Vou chegar aqui mais próximo para vocês observarem. Ela desce. E... Está subindo. Está vendo lá? Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E sejam todos bem-vindos. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.